Fones de ouvido totalmente sem fio. Review do J5 e do F9 para vocês. Eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e muitas vezes a gente deve se perguntar por que um fone de ouvido no canal de combate, de luta, de treino. Justamente porque é muito mais bacana, você está curtindo o seu som, aquela musiquinha que dá o seu pump, aquela energia a mais para você fazer seu treino. O fabricante nos enviou dois modelos de fone de ouvido, o J5 e o F9. Vou começar aqui pelo J5 e no final eu vou dar um parecer referente aos dois modelos, um comparativo breve. Então a gente tem ele em uma caixa muito semelhante a um outro fabricante famoso, muito parecido, quase igual. Aí tem um detalhezinho dourado, tem uma luz vermelha e outra azul que pisca pra caramba, parece o Boeing 747 cruzando os céus. Ele tem um formato um pouco diferente aqui onde fica acomodado o drive dele e bem próximo da parte onde fica introduzida na parte auricular, na orelha. Eu achei um pouquinho desconfortável, eu achei ele muito robusto, muito gordinho, então ele nunca se acomoda bem na minha orelha. Eu pego aqui, tem que estar sempre ajeitando. Opa, ele selou aqui agora. Se eu mexer e falar um pouquinho, que é o que eu falei, abrir a boca, opa, já preciso dar mais uma acomodadinha nele. O Felipe particularmente experimentou e gostou. Então, a orelha direita, então, encaixou. Ele não fica muito tempo com aquela sensação de vácuo, com a sensação de estar selado. Agora eu estou falando e estou ouvindo como se estivesse ouvindo o som ao ar livre. Eu ajeito ele, ó, agora dá aquela sensação de... Tá bem seladinho o ar esquerdo. Eu testei todas as espessuras de borrachinha, para ver se eu conseguia um melhor encaixe deles. Ela tem pequeno, média e grande. E eu não consegui diferença alguma com elas. A média foi a que ficou um pouquinho melhor. Olhando melhor, analisando, eu consegui ver que o porquê que ele não conseguia encaixar, é porque ele não entrava o suficiente na orelha. Ele fica muito próximo dessa barriguinha, muito gordinho. E esse biquinho tinha que ser um pouquinho mais para frente, para que pudesse introduzir. E sei lá, para mim, talvez você consiga ter um bom encaixe dele. Vai muito na sua anatomia e na sua orelha. Quanto à questão auditiva, eu não consegui fazer uma boa avaliação dele por causa disso. Em função dele ficar sempre com a sensação de estar mal encaixado, acaba perdendo o áudio. Você sabe que com qualquer fone que você colocar e você encaixa ele bem no ouvido, você vê como muda a qualidade. Você tem mais a presença dos graves e quando ele está soltinho, fica aquele somzinho mais caixinha de fósforo. Mas o pouco que eu pude aproveitar e ver dele, tem um som relativamente bom, tem médio bom. É um pouco pobre em brilho, em agudos. Médio agudo, podemos dizer assim, um grave mais ou menos e zero de subgrave. Ele não tem subgrave. Então, médio, grave e faltando médio agudo. Então, é por aí. Mas que talvez possa mudar a percepção, tendo você um bom encaixe do fone na orelha. Eu não tive um bom encaixe, então é isso que eu consigo passar para vocês. Quanto ao volume dele, é muito bom. Ele está um pouquinho acima do médio, já está muito, muito alto mesmo. Bastante potência de fone. E a questão da conectividade dele, é fácil, é rápido, é prático. Tirou o fonezinho, a impressão que já estava conectado antes de tirar do case. Porém, todavia, contudo, infelizmente, se você ficar algum período prolongado com ele, ele começa a dar uns fluk, algumas quedas de conexão. Alguns dropzinhos. Você está ouvindo e dá a impressão que fluk, fluk. É bem essa sensação, bem esse som. Fluk, fluk. E volta a reproduzir o áudio que você estava escutando. É como se alguma coisa passasse na frente entre você e o celular e acabasse interrompendo por um pequeno período de tempo. O alcance dele é bem pequeno. Mais de 4 metros já começa a ficar ruim. Não chega aos 10 metros. O alcance dele é médio, baixo. Quanto à case desse fone, ele é muito parecida com aquele fabricante famoso. Ela é bonitinha. Ela é fácil de você colocar no bolso. Por ela ser um pouquinho, o fone entra na forma vertical. Então, ele fica bem... Você coloca no bolso aqui, ela está lisinho, bonitinho. Ele tem aqui o indicador de carga do case. Enquanto ele está carregando os fones, ele fica aqui com um display luminoso para você poder acompanhar e ver quanto de carga você ainda tem no case. Tem carregador tipo USB-C, o que é compatível com a maioria dos telefones e carregadores atuais. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês do F9. Esse fone que também nos foi enviado pelo mesmo fabricante. A caixinha é um pouco mais pesada de cara que esse aqui. Eu observei agora, não tinha reparado nisso. E ele tem essa tampinha onde o display fica escondido aqui atrás. Porém, a capinha é um acrílico fumê. É um acrílico fumê e você consegue ver brevemente o que está ali. E você consegue ver a carga de cada um dos fones, dividido em quatro risquinhos. Então, você tem mais ou menos aí uma margem de cada 25% da carga, você tem um risquinho aceso ou apagando-se quando você perde cada uma delas. Eu achei muito legal porque ele mostra, além da bateria do case, o indicador de bateria de cada um dos fones. Então, a gente coloca aqui. O case tem 84% e o fone aqui está com 75% a carregar a quarta parte da bateria. Eu tenho aqui os fones, um padrão um pouco mais comum no mercado que a gente encontra em diversos fabricantes. E de cara, se você pode observar, é mais afastado a pontinha onde entra no auricular. Vê que ela é mais longe de linha. O fato de ela ter essa inclinação, imagina se ela fosse um L. 90 graus aqui, ela já atrapalharia no encaixe da orelha. Mas como ela é meio em ângulo, você vê que ela vai, consegue se inserir inteira sem tocar aqui na parte da bateria e do drive. Esse fone aqui, até o Felipe tinha me comentado, que é o diretor, ele comentou que ele tinha gostado mais do branco. Então, eu já estava com pouca expectativa desse fone. Mas o fato, talvez, de eu ter conseguido o encaixe selado desse fone de ouvido é muito mais bem acomodado. Eu estou falando e estou com a impressão de estar embaixo d'água. Então, é muito mais selado do que o fone branco. Eu consegui ter uma avaliação, uma experiência muito superior em relação ao J5. Tendo um pouco daquele grave que eu não consegui ter com o J5, o médio é bom e falta um pouquinho de médio agudo. Falta um pouquinho de brilho no som. Mas a gente não pode exigir demais de um fone que tenha essa fatia financeira baixa. O fone anterior, ele se desencaixava só no simplesmente eu falar. Não abri e fechado a mandíbula, já desencaixava os fones. Esse daqui, além de acomodar muito melhor, eu consigo fazer alguns movimentos mais bruscos, sem ter esse desencaixe. Encaixou bem, eu consigo dar uma giradinha, que dá uma sensação de melhor selamento. E até a chacoalhada, aqui ele está bonitinho, acomodado no lugar. Ele desencaixa, depois de um certo tempo ele desacomora. Mas eu venho aqui, um breve ajuste. Mas todos os fones que eu avaliei até agora, em algum momento eu tenho que fazer um breve ajuste dele. Fiz alguns exercícios na academia com ele, faço ainda. Eu estou usando esses fones por enquanto no meu dia a dia. Eu gostei da qualidade. E usando um aplicativo de reprodução de músicas do celular, onde tinha uma banda de equalização, eu consegui achar um acerto quase perfeito para o que eu gosto. Faltou só um pouco mais de subgrave também. Achei muito legal. E pelo custo que ele está, não sei quando esse vídeo vai no ar, mas o nosso editor vai deixar aqui para vocês uma faixa de preço. Está muito bom porque você, eu comparando ele com aquele nosso outro fone barato, qualquer mesmo fone barato C1, QCY. Esse aqui é muito superior, tanto que esse ficou para mim e o QCY eu já passei para adiante. Os acessórios do fone, ele vem com três medidas, três espessuras nas borrachinhas de variação, pequeno, médio e grande. Eu também estou usando a média nesse e vem com carregador tipo micro USB. A case é mais pesada porque a bateria dela é bem maior e ele funciona também como powerbank. Aqui tem essa borrachinha que esconde os acessos, as portas, tanto de carga. Aqui a gente tem uma porta USB, a porta de carga tipo micro USB. E aqui USB caso você queira usar para carregar algum outro dispositivo. Os dois fones tem microfone integrado. Esse daqui foi o que eu pude usar mais e estou testando no meu dia a dia, só que apresenta um delay bem alto. Fui gravar um vídeo para o Instagram, ao conferir esse vídeo e depois no Stories, eu via que eu... E a voz vinha um período depois, assim, visivelmente depois. Isso já assistindo fora do fone de ouvido, ouvindo diretamente nos fones do celular. O delay para ver vídeo, assistir filmes ou alguma coisa, já é algo imperceptível. Você assiste ele normalmente, a não ser que você fique absurdamente olhando e talvez você consiga perceber alguma coisa. E eu não percebi nada. Tanto no modelo J5, quanto no F9. Quanto ao fator de proteção desses fones, não veio especificado pelo fabricante, mas eu fiz a prática de musculação, exercícios físicos. Nada absurdo, nada que eu viesse transpirar demais. Mas sim, eu tenho bastante facilidade para transpirar. Então, obviamente, suor pegou. Talvez nada que venha entrar no fone, mas também os fones passaram tranquilamente por essa brincadeira. Ambos têm controle total no touch, ou seja, passa a música, pausa e levanta o volume. Eu, particularmente, gostei muito mais desse aqui, do F9. O Felipe, o diretor, gostou mais desse daqui, o J5. Vai de você, talvez, comprar os dois e experimentar. E você pode comentar para nós aqui qual que você achou mais bacana, se você gostou mais do pretinho ou do branquinho, F9 ou J5. O link vai estar disponível aqui na descrição. O valor deles pode variar um pouquinho, afinal, o valor é em dólar. E nós aqui, heres mortais, em terras tupiniquins, sofremos com essa flexibilidade da moeda americana. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Deixe um comentário, o que você acha, caso você já tenha algum desses fones. E caso você venha adquirir, comenta para nós e nos dê esse feedback. Hoje eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. E até a próxima.